Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta à Victoria 3 aqui no canal do Akin, mais pra ver vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, no último episódio nós conseguimos infantochar a Bolívia e o Peru, inclusive eu tava dando uma olhada aqui agora, galera, olha só, nossa infâmia já tá em 29 pontos ainda ruim, né, a gente quer baixar isso aqui pelo menos pra abaixo de 20 e daí a gente continua as conquistas, qual o problema? O problema é que, no geral, a galera fica irritada quando você faz isso, por exemplo, Portugal tá irritado comigo, é, aparentemente só Portugal, o restante da galera tá de boa, ou não se importa, ou tá de boa ou não se importa, ou que tal o que, ou que tal o que, ah, nós estamos melhorando em relação aqui com quem mesmo? Chile, ok, ah, eu já conseguiria te anexar, Chile, não, ainda não, então tem que esperar um pouquinho, ah, a gente não consegue anexar, mas não quer anexar agora, não faz sentido pra gente ainda, por enquanto só vamos conquistar os lugares, tá bom, galera? Legal, ah, uma coisa que eu tava dando uma olhada, nós temos 61 pontos de burocracia aqui, e eu tava dando uma olhada aqui nas nossas instituições, galera, porque tem algumas leis que você passa, que quando você passa, você cria uma instituição, e nós temos algumas criadas aqui, porque nós passamos assuntos coloniais, educação, é, aplicação de lei, nós passamos algumas coisas aqui, e tem algumas que já podem ir pro nível 2, tá vendo? Em particular, todas aqui são ótimas pro nível 2, tá? Ah, por exemplo, essa aqui de padrão de vida, diminuindo a quantidade de radicais aqui, seria maravilhoso, só que a quantidade de radicais já tá caindo, então não vou me preocupar muito com isso aqui, eu quero, na real, essa, de acesso à educação base, seria maravilhoso pra fazer, trazer letra race pra nossa galera, instruir eles, mais pra frente a gente vai ter algumas vagas, as nossas empresas, elas vão precisar de mão de obra qualificada, e esses caras tem que ser instrumentos, e nós também podemos passar isso aqui da colônia, vamos passar da colônia primeiro? Vamos os dois, vamos ser greedy aqui, é, greedy não foi bom, né? Vai faltar burocracia, não, mas eu quero passar isso aqui também, não, não vamos passar não, vamos passar só a da colonização por enquanto, e depois a gente passa, a gente passa também a outra, tá galera? Legal, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá a construção, a gente tá fazendo nossa primeira ferrovia, cara, a mina de carvão é mais importante, porque, deixa eu mostrar o que que tá acontecendo, a gente não tem carvão, certo? E o fato da gente não ter carvão, o que que causa? Causa com que nossa indústria siderúrgica não produza, porque ela precisa de carvão, tá vendo? A gente não tem acesso nenhum a carvão, e o fato dela não produzir, também causa com que a indústria automotiva também não produza, porque a indústria automotiva, ela precisa de aço, né? E a gente não tá produzindo aço porque falta carvão, enfim, né? Tudo terrível. Sabe o que eu vou fazer? Inicialmente aqui, pessoal, vamos no mercado e vamos pegar um pouquinho de carvão do mercado, vamos ver se a gente consegue importar um pouquinho. caro, muito caro, tudo muito caro aqui. Vamos importar um pouquinho do mercado americano. 10 unidades só pra gente ter um pouquinho, né? E já vai faltar a burocracia, depois a gente vai cancelar essas coisas aí. Tensão alta aqui pra colonização, normal. Tá faltando aço, eu sei. Acesso também tá ruim. Rota comercial improdutiva. É, não tá dando grana, mas eu preciso mantê-la. Essas rotas aqui precisam de comboios. Sério? Deu sem comboios? Deixa, vamos supor se eu fosse cortar isso aqui. Ah, eu tenho um pouquinho de comboios, pô. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá zoando, pô. Eu tenho sim. Tá, deixa isso aqui pra lá. Regiões isoladas do estado. Isso aqui por enquanto tá isolado, porque não tem nada lá, né? Então, por enquanto vai continuar. E baixa legitimidade do governo. Sério? Why? A gente não tava com uma legitimidade, tipo, altíssima? O que que diminuiu agora? Porcaria. Só que eu não posso reformar isso agora, senão eu trago rebelião, né? Basicamente eu trago rebelião. Partido regressista. Da hora. Eu tenho que tirar esses caras daqui. Tá, eu não quero tirar esses caras daqui por enquanto. Deixa eles aí. Tranquilo. Ah, não tem nenhuma lei que a gente tá tentando passar, né, galera? Deixa eu ver se tem alguma lei aqui que faça sentido. Um segundo. Ok, pessoal. Tava dando uma olhada. Na verdade, a gente já pode fazer uma coisa. Eu tô vendo aqui nas leis, tá? E nós, por enquanto, estamos comercializando escravos, tá vendo? A gente pode simplesmente banir a escravidão. E o que que significa banir a escravidão, pessoal? Significa que todo mundo que é escravo, ele vai virar um povo normal. Um pop normal, tá? E sim, isso faz sentido pra gente. Isso aqui pisaria muito no caso dos latifundiários. Só que a gente suprimiu os latifundiários ao máximo, lembra? Então, por isso, não existe latifundiário. Então, a gente pode promulgar isso aqui tranquilamente. Vamos banir a escravidão já. Isso é bem bom, na real. Eu quero só uma vez ver uma coisa aqui, porque a gente tem segregação racial. A gente consegue ir pra multiculturalismo. Consegue, contrariaria um pouquinho a burguesia, mas a gente consegue passar isso aqui. Então, a gente tá bem sossegado. Então, vamos primeiro banir a escravidão. Depois a gente vai pro multiculturalismo. Cara, essa play aqui tá até insana. Muita coisa dando certo. Tem uma coisa errada. Não é possível. Sei lá. Alguém vai declarar guerra em mim daqui a pouco. Não faz sentido. Tá. A gente tá perdendo posição aqui no ranking, né? Não é o ideal. A eleição no Brasil chegou. Perfeito. Quem tá defendendo essa lei? Que eu não me lembro. É, o sindicato é a elite. Tá bom. Eu não posso tirar a elite. Depois, quem defenderia a lei de segregação? Deixa eu olhar. A igreja e a elite, certo? Igreja e elite. Perfeito. Então, basicamente, isso significa que eu tenho que deixar esse partido. Partido liberal aqui por enquanto. Todo o resto eu posso mandar pra direita. Vamos reformar esse governo aqui? Porque eu não quero... Oh, crap. Eu não quero perder toda a minha legitimidade aqui. Então, deixa eu trazer o partido regressista pra cá. Isso já volta muito a minha legitimidade. A burguesinha precisa ficar aqui. Os industrialistas também não precisam. Se eu jogar o industrialista lá pra oposição, eu também fico feliz ali, né? Eventualmente, eu vou passar a lei se eu vou precisar do industrialista. Mas, por enquanto, vamos continuar com a legitimidade alta aqui, que é bem melhor. A legitimidade alta é melhor. Ok. Deixa eu vir aqui. Bota-se em comboios. O que tá rolando? Acho que tem que ter um produto por enquanto. Mas não tem problema, porque eu realmente preciso... Cara, eu comecei a produzir carvão. Eu acho que eu comecei a produzir carvão. Deixa eu ver. Vamos mostrar a produção no mapa. Não, ainda não. Vai, de céu. Demorando demais minhas construções. Pronto, agora eu comecei a produzir carvão. Certo? Em teoria, sim. Então, a rota comercial de carvão eu já posso cancelar. Perfeito. Em teoria, eu estou produzindo carvão aqui. Onde era? Ok, pronto. Mina de carvão aqui. Ela tá contratando gente. Tá vendo? Inclusive, vamos fazer com que ela gaste ferramentas, tá? Pra produzir mais carvão ainda. Então, ela tá produzindo. O 28ª mina de carvão do mundo, tá? 31ª agora. Tá subindo, né? Ela tá subindo a produtividade conforme ela vai contratando mais gente. Vai produzindo mais. Vai entregando mais carvão pra... Pro... Pro mercado, né? Agora, assim, nossas indústrias estão funcionando. Tem indústria automotiva funcionando. A siderurgia aqui também tá funcionando, tá vendo? Legal. Muito bom. Isso aqui vai dar um up na gente. Perfeito. Ok. O que eu quero fazer aqui também, galera? Eu tinha dado uma olhada. Vamos aqui nas indústrias urbanas, tá? Primeiro, fábrica, textos. Aqui. Eu posso... Gastar tinta pra produzir mais roupas. E eu tava dando uma olhada no nosso mercado. Nosso mercado, nesse momento, ele tem tinta sobrando. Olha aqui, ó. Tem tinta, tá vendo? Então, sim. Por favor, né? Na verdade, isso aqui é insano fazer isso aqui. Vai ajudar. Então, vamos produzir mais roupas. Fábrica de mobília. Eu posso gastar mais ferramentas pra fazer mobília. Vamos dar uma olhada como que a gente tá de ferramenta. Ferramenta geralmente falta, mas aqui nesse caso a gente tem. Então, sim. Por favor. Quero gastar mais ferramentas pra fazer mais mobília. Fábrica de ferramentas. Eu posso começar a gastar aço pra produzir mais mobília. Mas eu precisaria de 80 de aço pra fazer isso. Eu não sei como que a gente vai comportar com a indústria de aço. A gente só fez uma, né? Ela tá entregando 7. Ela não tá full, mas ela tá entregando só 7. A gente precisa fazer os vagões. Então, essa aqui ainda não dá, tá, galera? Fábrica de papel também eu não consigo subir, porque eu precisaria de enxofre. E, se eu não me engano, a gente não tem enxofre. E, por enquanto, é isso. Ah! Indústria de armamento. Eu tenho duas, tá vendo? Eu tenho uma na Bahia e uma em São Paulo. A de São Paulo ainda tá sendo construída. A de São Paulo, eu vou querer produzir canhões, né? Essa aqui da Bahia, por exemplo, se eu colocar aqui, eu produzo menos armas leves e mais artilharia. E a gente quer alguma coisa assim, eventualmente. Vamos trocar a de São Paulo pra fazer isso. Ok. E acabou, né? Basicamente, essas seriam as trocas que eu queria fazer. Exato, pessoal. Por enquanto, essas são as trocas que eu queria fazer. Coisa que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, no Rio de Janeiro, tem uma construção que a gente não cria ela. São duas, na verdade, que eu quero mostrar pra vocês. O centro urbano, ele prover serviço, né? Dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai gastar madeira e pagar os salários dos funcionários aqui e prover serviço, tá vendo? Você pode modificar aqui um monte de coisas também pra ele prover mais ou menos serviço. Serviços são coisas que as populações, elas consomem. Você não consegue importar ou exportar serviço, tá bom? Legal. E além disso, tem um centro comercial também, pessoal. O centro comercial é, literalmente, ele compra e vende coisas, tá? Literalmente isso. Baseado nas rotas de comércio que a gente faz, ele começa a comprar e a revender coisas aqui dentro pra ganhar dinheiro, tá certo? Então, centro comercial também é uma coisa bem interessante da gente ficar de olho aqui. É uma coisa que evolui automático, tá, galera? Prover um monte de serviço, prover... Enfim, prover muita coisa com a gratina. Vamos aqui nas construções. Deixa eu dar uma olhada aqui nas obras. A gente tá fazendo ferrovias, hein, galera? Pior que eu preciso dessas ferrovias, galera. Não tem muito o que fazer. Minas Gerais agora tem completo acesso ao mercado. Tá muito bom. Então, o que tá acontecendo aqui? O nome significativo de escravos se rebelou, cruzou as fronteiras do País Baixo, no qual a escravidão é ilegal. Caçador de escravos, menos 10 de burocracias, lanche fundiários vão ficar felizes, elite intelectual não. Não pagaremos nada e deixo os lanche fundiários no Borel. Tá bom, ok. Vou deixar a elite mais feliz ainda, né? O que tá rolando aqui? Nada, né? Ah! Eu posso exportar café e, na real, essa é uma boa ideia. Aqui no mercado, se a gente for nos itens de luxo, eu tenho uma produção que tá sobrando café e tá sobrando açúcar também, tá vendo? Então, vamos começar a exportar isso. Nova rota de exportação. Vamos ver onde a gente pode ganhar grana. No mercado americano. É, mercado americano é um lugar que a gente ganha grana, ok. Vamos exportar um pouco pra lá. Ainda tem muito café pra exportar, mas, por enquanto, vamos exportar... Ah, vamos exportar mais ali. Exporta aí também pro britânico. Ah, eu preciso de comboios urgentemente. Ok. Ah, e nós temos aqui também açúcar. Eu não quero exportar açúcar, não. Eu tenho destilado, por incrível que pareça. Bastante destilado aqui. Vamos fazer a nossa... Opa, ok. Boa. Caldeira aqua tubular. Já vou mostrar pra vocês porque eu queria ela, tá? Beleza. A gente bloqueou, desbloqueou diversas coisas aqui. Eu gostaria de vir em sociedade agora e buscar realismo pra ter 5% ou mais de prestígio, tá, pessoal? Como é que tá a construção? Batalho de paz. Tava tendo uma guerra, eu nem reparei. Ah. Eu acho, galera. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou ativar o novo nível de construção pra gente. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou ativar a construção com estrutura de ferro. Eu vou consumir mais ferramentas e ferro pra conseguir produzir aqui no Rio de Janeiro. Legal. E além disso, em todas as indústrias de ferro, aqui no rural, aqui em ferro, eu vou começar a utilizar isso aqui, ó. E basicamente eu vou empregar mais ferramentas pra produzir mais ferro. Ok. Isso significa que eu posso vir na indústria de ferramentas agora? Eventualmente eu vou precisar fazer isso, eu acho que ainda não consigo sustentar isso aqui, porque eu não tenho 80 aço sobrando, certo? Deixa eu até ver isso. Como é que eu tô de aço? Tem algum aço sobrando. Ah, eu vou fazer isso então. Eu vou tentar produzir o máximo de ferramentas possível. Ok. E provavelmente a gente vai ter que expandir essa produção de energia aqui. Você não tá conseguindo comprar carvão? Não faz sentido. A gente tem carvão no mercado. Não, tá faltando. Tá faltando carvão no mercado. Tá, eu realmente preciso organizar a produção de carvão, pessoal. Porque senão isso aqui vai ser um limitante muito grande. Vamos colocar o carvão aqui pra cima. Mais duas minasinhas de carvão. E só pra garantir, na produção de carvão, eu vou utilizar o máximo de ferramentas também. Vou produzir o máximo de carvão possível. Vai dar uma zoeira aqui agora no dinheiro, a gente vai ficar bem negativo e tal, mas a gente precisa, tá, galera. Nós vamos precisar fazer isso. Vou fazer mais um setor de administração. Ok. Mais promulgação, tem que provar. Pernambuco, São Paulo. Onde tem gente? Bahia, Ceará, Pará, Mato Grosso. Piauí. Coloca lá no Piauí. Ok. Cara, é muita coisa pra construir, né? A gente sempre, sempre falta alguma coisa, galera. Mas repara o nosso poder de construção agora, tá vendo? Só de ter ativado um pouquinho ali, né? De, pra utilizar ferro e tudo mais. Vamos ver no mercado. Tá faltando carvão. Ferro a gente ainda tem. A ferramenta a gente ainda tem. Isso significa... Eu posso vir nesse setor? Eu ativei aqui, né? No Rio. Tá. Eu vou ativar também em São Paulo, em Pernambuco e na Bahia. Tá. Talvez esteja indo muito Go Big Go Home. Agora tá faltando aço. Tá faltando ferro, perdão. E ferramenta tá ok. Não, não tá ok. Mas tá indo. Significa que a gente vai gastar muito dinheiro, porque as coisas estão ativas. A gente não consegue suprir o mercado. E eles vão aderir. Contudo, a gente tá construindo muito mais rápido agora, né? 37, 37. Ok. Aqui devagarzinho. Fazendo as minas de carvão. Deixa eu ver se o carvão tá suprindo. Quase lá. Depois disso a gente vai precisar de algumas minas de ferro, tá, galera? Tinha um lugar que a gente tava fazendo ferro. Aqui nas construções, rural. Ferro a gente tava fazendo, mas no Maranhão. Era isso? Não era, né? Aqui não tem bônus. Ah, não. Tem bônus sim. Só que a infraestrutura tá ruim. Aqui a gente não tem bônus, então não faz sentido. No Goiás a gente tem um pouquinho de infraestrutura, então a gente poderia colocar algumas minas de ferro aqui. Só que tem gente aqui no Goiás, né? Essa é a questão. Deixa eu ver. Tem gente no Goiás. Vou colocar mais três minas de ferro lá no Goiás. Ok. Perfeito. Deixei mercado. Como é que tá a madeira? Essa madeira aqui tá ótima. A gente tá produzindo bastante madeira dura por enquanto, né? Ok. Industrializando devagarzinho, galera. Não dá pra ir Go-Beer Go-Home, tá? Não faz sentido. Tá cortando... E tá caro? Sério? A gente acabou de fazer? Uma indústria disso? Ah, de fato tá caro. Que coisa. Tá bom. Na real tem uma indústria só, né? Tem uma indústria armamentista só, né? A outra ela ainda tá sendo criada, certo? Exato. Exato. Oh, crap. Eu cancelei... Ah, fé é razão. Tá aqui. Tá, vamos lá. Igreja Católica vai ter desaprovação. Vai renunciar. 25 mais de autoridade. Os entendimentos entre o grupo da Igreja Católica e Elite Intelectual estão causando conflito. Ah, eu vou colocar a desaprovação aqui da... Da Igreja Católica. Desbloqueamos isso aqui. De novo, a gente não pesquisou. Desbloqueou pela difusão aqui de tecnologia. Comunicação em massa, ok? Mas dá mais 10% de autoridade. Ótimo, a gente precisa de autoridade. Como é que tá o setor de obras? Construindo nossa segunda indústria armamentista. Construindo também nossa administração do governo. Essa indústria aqui, ela tá sendo construída em São Paulo. A gente vai fabricar canhões aqui, né? Focar em canhões, né? Vai fabricar só canhões, mas vai focar em canhões. Mais uma indústria siderúrgica sendo feita. Escravidão banida. Yes! Agora pode ser bem problemático. Porque vai ter uma remontagem gigantesca de coisas aqui acontecendo, tá, galera? Então, tem que tomar cuidado. Cara, a gente já colonizou aqui. Eu não reparei. Não, na real o Chile colonizou aqui embaixo. Não sei que jeito, mas a gente colonizou. Interessante. Ah, mas eu quero colonizar aqui então, por favor. Colonizar, acho que vai. Quero colonizar, ok. Colonizar por nosso tempo. A gente poderia colonizar aqui debaixo também, pronto. Vai demorar mais, mas não é o dobro, eu acho. Talvez. I don't know. Demorando bastante, né? Tá, burocracia tá ok. Quantos comerciais, a galera tá isolada. E o domínio da Patagônia, ok. Cara, a gente pegou só isso aqui, hein? Tipo, foi bem inútil. Isso aqui não adianta nada. Tem 9k de população aqui. Não consigo fazer nada aqui. Mesmo se eu não quisesse isolar isso aqui. Por exemplo, construir um porto. Tá vendo? Ok. Na real... Não, é isso mesmo. Um porto aqui, ó. A gente não tem qualificação suficiente aqui, tá vendo, galera? Escrita ali, ó. Não há qualificação suficiente. Não tem mão de obra suficiente pra colocar a gente ali. Whatever, né? Isorilis. Deixei. Tá, como é que tá nossa situação diplomática? A infâmia já tá em 15, ok? Já dá pra fazer mais algumas guerras. Seria interessante tentar pegar a Venezuela. Se eu for tentar fantochar isso aqui, como é que tá? Tem muita gente que tá de olho nisso aqui. É bem ruim. Muita gente de olho. Equador. Tá, no Equador quase não tem ninguém. Mas no restante tem. Você tá melhorando a relação com a Espanha, prejudicando a relação com esse cara e tem uma obrigação com os Estados Unidos. Você tá melhorando a relação com esses caras e tem rivalidade comigo. Ok. Eu deveria ter rivalidade com você também. Vamos fazer o seguinte. Estou com 300 pontos diplomáticos aqui. Vamos ver quem gosta de mim. A França gosta de mim. A Grã-Bretanha não gosta. Eu preciso muito melhorar a relação com esse cara. Tipo, muito. Porque senão eu vou ter problemas. Eu vou parar a melhoria de relação com você e vou melhorar com você. Ainda não dá? What the hell? Why? Tá errado isso, né? Tá errado isso, né? Quantos pontos pra eu melhorar a relação com você? Vamos lá com os Estados Unidos rapidinho. Tá errado. Agora pode, né? Tá. Por que raio de motivo eu não posso melhorar a relação com você? O que que tá rolando? Prejudicando a relação com esse cara. Tem rivalidade com esses caras. Tem esses caras de protetorado. Tem esse monte de gente de fantoche, domínio, obrigação. Tá. Em teoria... Deveria... Bom, minha relação já tá amigável. Tá em 69. Tá bom. Então é por isso. Apesar de diplomaticamente... Ele não nos ver aqui com felicidade. Ele tá numa posição cautelosa em relação a gente. A nossa relação tá no máximo. Ok. Então vamos lá de novo. O Chile. Tá leal. Leal. O Chile eu conseguiria anexar também? Ainda não? Não, né? Vai se melhorar com a Bolívia. Com o Peru. E com os Estados Unidos. Vamos ficar melhorando aí. Ok. E de fato... Ah, tipo... Opa, a gente declara essa guerra aí. Deixa eu organizar um pouquinho mais nossa nação aqui por dentro, galera. Nós não estamos promulgando leis, mas nós queremos uma lei. Qual lei que nós queremos, galera? Justamente a de segregação racial. Nós queriam... Ah, não consigo colocar multiculturalismo. Porque eu não tenho igualitarismo ainda. Eu preciso pesquisar uma tecnologia, galera. Essa tecnologia aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer isso. Ok. Então isso é uma das coisas. A outra coisa é liberdade de consciência. A elite intelectual endorsa... Uts. Radicala... Radicala... Radicaliza... A igreja católica. Não é o que a gente quer fazer nesse momento. Tá. Então não há uma lei boa pra se passar nesse momento por enquanto. Nós banhamos a escravidão. Fizemos tutela. Se eu colocar isso aqui... Comunidade rural. Dá uma contrariada. Lá de fundiários. Acha ruim. Só que a igreja católica endorsa e fica feliz. Então vamos com a tutela primeiro. Ah, isso aqui me dá um pouquinho mais de mão de obra. Não vou achar ruim, não. Passando a tutela, a gente consegue passar... Tirar a igreja católica do mercado. A rota comercial com o mercado britânico está sem comboio. Isso é ruim. Porque significa aumentar o preço do grão. Certo? Como é que tá aqui o preço do grão? É isso que tá faltando um pouquinho, né? Ouro. Tem ouro ali. Mais imigração pra lá. Coloca rendimento. É uma boa. A gente vai fazer um pouco mais de grana com o ouro. Aqui em Minas Gerais, pessoal. Acabei não mostrando pra vocês. Tem ouro aqui. Mina de ouro. Inclusive ela não tá desenvolvida ao máximo. A gente poderia desenvolver ela mais aqui. E o ouro, ele dá dinheiro direto. Ele vem pra cá. Ele dá um bônus aqui, ó. Na cunhagem. Aqui, ó. Justamente. Tá vendo? Então, Mina de ouro e Minas Gerais dá mais 993 aqui. A gente ganha dinheiro diretamente de Mina de ouro. Então, tem isso. Deixa eu ver como é que tá o mercado. Tá faltando ferro. Tô fazendo mais uma de ferro aí. Deixa eu olhar uma parada. Não preciso de tanta indústria de ferro. Então, vamos fazer duas somente. Tá ótimo. Porque não tá faltando ferro no mercado. Aço tá controlado. Carvão. Falta ferramentas. Carvão e aço, né? Então, vamos primeiramente aqui no carvão. Aumentar aqui o tamanho dele. Daí, vamos no aço aqui também. Aumentar o tamanho da indústria de aço. Se bem que ele tá contratando ainda, né? Ele não tá no máximo aqui de pessoas. Então, ele consegue produzir um pouquinho mais do que isso. Tudo bem. E qual que é a outra? Ah, ferramentas. Ferramentas eu tô produzindo aqui na Bahia, se eu não me engano, não é? Não? Estão em Pernambuco? É, em Pernambuco. Ok. Vamos aumentar isso aqui. Mais umas duas. Porque duas desse cara tá gerando 160 ferramentas. Nesse momento, a gente tá negativo de quanto de ferramentas? 72. Então, faz sentido a gente querer construir duas, certo? Certo, galera. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar. A gente vai encerrar esse episódio. A gente tá bem industrializado. Tô feliz aqui com o que a gente tem. E vamos continuar, tá? Nós estamos bem. Nós não estamos taxando tão bem assim a nossa população. E mesmo assim, a gente tá mantendo aqui um certo saldo da hora, né? Se eu tivesse taxando mais, a gente estaria com um saldo de 10. Então, assim, tá ótimo aqui. O que a gente tem, eu realmente tô feliz com o que a gente tem. Certo? Depois, no próximo episódio, a gente vai dar uma olhada aqui na população de novo. Ver como é que tá o nível de vida deles, né? Porque eu tenho a impressão que a gente consegue, por exemplo, abaixar o nível salarial aqui dos militares, tá bom? Mas por aí, até vocês comigo. Um abraço lá. Aqui, até mais. Tchau, tchau.